E aí gurizada beleza champs game na hora então galera acho que a 12 acabou a mulher que acabou de começar vamos jogar de hoje de que não é de que mano será que essa daqui é do crime velho vamos jogar de no curto certo certo rapazadinha vambora é isso aí mano dozeiro em lockers mas o primeiro aqui ó 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 E aí a máquina supersonica então vamos buscar ele parte e não apareceu e não tem tantas pessoas assim E aí a brinque cadeira mano foi até lá daí que ela volta tudo para morrer o que o que ele tá ali pé Mude! 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 Ah, que legal! Ah, que legal! São os primeiros que vamos! Pega aí! Vamos embora! Música 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 Kip Olha o cara Nossa, velho Ai, eu vou colocar um cem, pai O que deu, parceiro, vai Ah, brincadeira, moleque Nossa, o dozeiro aqui veio prenético, velho O nome barra doce Cê é louco, cachoeiro Nossa, ganha esse revive ali nas redes Tô meio muito cordeiro na guerra, parceiro Vai ter que continuar, vamo lá Nossa, essa bolacha aí, cara Nossa, velho Pega aí Ah, tá de brilho, hein, Ju Ah, brincadeira, velho Brincadeira, 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 brincadeira Tem lá coisa que os caras estão campeirando aí Vamo enxar aquela palada dele Nossa, nossa Segura aí, então Nossa Ah, viado Caralho, aquela garra do lado ali no ar, ele não tá linda, não? Não, né? Não, não Que arroz Desculpa aí se o áudio vai ficar balancei Acho que por exemplo porque eu tô usando aquele fã do… do PS4 aqui, bem… aquele… Oh, ele não tem um cara do outro, sabe? Um tanto sabade aqui, viu? Ah, viado Ah, viado E aí E aí E aí Ah, blitz Cara, esse mal que só gosta de jogar de secundário é meme, hein? Caraca, maluco chato E se gostou de jogar de secundário, hein, mano? Que merda, que merda, que merda, que merda Cadeira do respawn bem em cima dos caras, velho Nossa, olha o cara Você viu? Liga essa bosta aí, tio Caralho, velho Pega o kit médico Ah, foi mal pra ser, não tem que ter, hein, mano Ah, brinx Brinx Brinx, 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 brinx Brinx Maluco não morre, parça Nossa Ah E aí E aí A brinx O que é esse, macho? O cara tomou três A brinx A brinx Não tá dozeirando ali, hein, macho? É isso, rapaziada Se gostou, deixa o seu like O dozeiro tá de volta Agora de fazer quatro É nóis, valeu Fui Tchau 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 Tchau